Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu canal ele é bem diferente. Eu gosto de falar bastante de maquiagem, de produtos de beleza, mas eu acho que estava na hora de eu fazer uns vídeos um pouquinho diferentes aqui no meu canal, ainda mais que tem tanta gente me mandando mensagem de amigas assim mesmo, perguntando que, ai Mi, acabei de terminar um relacionamento, o que eu faço? Ai Mi, fulano de tal fez tal coisa, o que eu faço? E eu estava com muita medo de fazer esse vídeo porque eu fiquei com medo do que as pessoas iam achar, dos meus ex acharem que é indireto para eles, mas não, não é indireto para ninguém, é ajuda, sabe, não custa eu poder ajudar, não custa eu fazer você dar risada, não custa eu fazer você pensar um pouquinho antes de terminar com uma pessoa, entendeu? Então, eu vim aqui, eu deixei de lado esse negócio de, ai, não vou fazer não e vim fazer e eu vou falar para vocês os cinco tipos de termos de relacionamento. Então, se você se interessa, vamos lá comigo. Número 1, se você terminou com a pessoa ou alguém terminou com você via WhatsApp, Facebook ou até mesmo qualquer rede social aí que você tiver, minha filha ou meu filho, vou te falar uma coisa, ele não tem consideração com você e ele não é homem suficiente ou mulher suficiente para ir atrás de você e conversar olho a olho com você. E digo mais, a gente fica tão bravo, mas tão bravo quando uma pessoa quer terminar com a gente por WhatsApp ou Facebook ou qualquer rede social, a pessoa vira e fala, ai, não está dando mais, ai, não sei o que, não sei o que, meu filho ou minha filha, pelo amor de Deus, ser homem ou mulher o suficiente, de ir atrás da pessoa que está com você e falar, ah, olha, não está dando mais certo, a gente está brigando muito, está acontecendo isso, isso, isso e isso, né? É melhor solucionar as coisas olho a olho do que por rede social. Bom, segundo tipo de término que acontece muito entre as pessoas, é quando você começa a ficar com uma pessoa e do nada ela sobe. E aí? Você está lá curtindo ficar com a pessoa e a pessoa sobe do nada? Se você já fez isso ou se uma pessoa fez isso com você, eu tenho certeza que quem já passou por isso não deve gostar nada porque você fica sem uma resposta e seria muito melhor se a pessoa viesse e falasse para você, olha, a gente está levando as coisas muito a sério e para mim não dá mais do que sumir e sem dar explicação e acontece muito, viu gente? Já aconteceu comigo, a pessoa sumir e não aparecer mais, depois você encontrar na balada e ela vem querer beijar você, daí sabe o que você faz? Não beija não, ou se não sabe o que você faz, melhor ainda, joga tudo na cara dele e fala que... ou dela e fala que... fala a verdade, fala tudo que você sente, já está entendendo? Porque se ela não quiser mesmo, daí é melhor que ela já abri o jogo com você. Se ela quiser, ela vai se redimir, vai pedir desculpas por ela ter sumido e vocês dois vão ficar juntos. Simples assim. Terceiro tipo de se terminar um relacionamento. É quando você está ficando com a pessoa ou namorando, tanto faz, e você está lá firme e forte, achando que a pessoa vai te falar, olha, vou sair hoje com os meus amigos, olha, vou para o teu lugar. A pessoa sai e não te avisa, não te fala nada, você acha que você está num relacionamento sério, tranquilo, os dois, tem que dividir pelo menos o que vão fazer. E a pessoa vai lá, ela sai, você descobre por outros, e o pior, quando a pessoa beija a outra pessoa na sua frente. Meu filho, isso daí não é coisa que se faça, viu minha querida, também, se você for mulher ou homem, tanto faz. Uma pessoa que faz isso não tem consciência da gravidade que ela está fazendo, porque além de ela estar machucando o próximo, aquela pessoa que está com ela, se alguém fizer algum dia isso com ela, ela vai ver o quanto é ruim. Às vezes, gente, é melhor solucionar o problema antes. Você quer ficar solteiro? Você não quer entrar num relacionamento sério? Não fica sério com a pessoa, você está entendendo? Porque daí você vai lá, você quer sair com seus amigos, só que você está num relacionamento sério com a pessoa. O que você vai fazer? Ah, eu vou falar pra ela aqui, não vou falar nada, eu vou sair escondido. Pra que você vai sair escondido? Termina logo esse relacionamento e vai curtir sua soterice. Você quer beijar outra pessoa? Termina o relacionamento, vai beijar outra pessoa. Agora, estando com a pessoa junto é muito sacanagem, né minha gente? Quarto tipo de se terminar um relacionamento. O quarto tipo é o típico do ex. Quando você está lá com a pessoa linda, maravilhosa, você está achando que está mil maravilhosos. Ou você, cara, está achando que você está mil maravilhosos com ela. E do nada, me surge o ex. Ou a ex. Os famosos ex. Gente, se você é ex da pessoa, se você gosta dela, vai lá. Converse com ele antes de ele começar o relacionamento e tenta voltar. Agora, se você vai lá, está ficando com o menino, do nada o menino termina com você. E o pior, vou falar pra vocês uma coisa que é pior ainda. Você está lá conversando com o ser humano, o ser humano não vai terminar com você. Ele vira e fala assim, olha, o erro não é você, o erro sou eu. Eu que sou o problemático. Faça o meu favor, meu filho. Fala logo que não está dando certo. Fala logo que você está querendo voltar com sua ex. Do que em vez de você vir e falar assim, o problema não sou eu. O problema não é você, o problema sou eu. Então, vai lá, passa duas semanas, uma semana, está lá com o ex. Fica afifado, voltou, sei lá o que está fazendo. Ó, decide antes de entrar num outro relacionamento sério. Porque além de você estar entrando num relacionamento sério, que você sabe que às vezes pode, assim, você pode dar certo, mas você está com o pensamento no outro, melhor nem começar. Melhor você terminar e falar, não quero mais. Acabou, deu por hoje, entendeu? Melhor do que você inventar uma morte, desculpa que você é o culpado da história e depois passar duas semanas e você voltar com o ex. Não é legal. Você sabe disso. E se você é uma das que sofreu por causa disso, amiga, não fica assim. Ou amigo. Amiga ou amigo, tanto faz. Não fica assim. Sabe por quê? Porque gente que gosta de isso, ela gosta de viver de passado. Entendeu? E você, se você gosta de viver de coisas novas, ótimo. Vai ser feliz, conhece gente nova. E se pegar outro ex, pegar uma pessoa que quiser voltar com o ex, não desanima. Vai, confia em Deus, Pai Todo Poderoso, que você vai encontrar uma pessoa que não vai te trocar pelo ex. Fica tranquilo, porque o problema realmente não é você, o problema é eles. O problema é a cabeça deles, tá? Não é de vocês. A quinta forma de terminar um relacionamento é aquele básico ditado que quando vocês estão brigando muito e a pessoa já tá louca pra terminar com você, ela vai, vira e fala Nós somos muito diferentes. A gente não dá certo. Ô meu filho, então por que que começou um relacionamento sério? É isso que eu nem tenho, sabe minha gente? O ser humano quer começar um relacionamento sério. Quando vê que o negócio tá ficando sério ou quando vê que tá tendo muita briga e em vez de solucionar o problema, não. Fala, começa a inventar desculpa. Entendeu? É a hora que começa a desculpinha. Não fica com gente assim. Tá? Ó, se você já passou por isso, eu vou te contar uma coisa. tudo isso vai passar. Você vai encontrar uma pessoa que vai te amar do jeito que você é. Entendeu? Você vai ficar com uma pessoa que não vai ter desculpa pra ficar com você, que não vai inventar, não vai voltar com a ex, não vai vir pro WhatsApp, ser criança, babaca, sei lá, o que que vai fazer pra sumir. a pessoa vai estar do seu lado, vocês vão conversar, e se não for pra você, não vai ser, vai ser no próximo, vai conhecer a próxima, e vocês vão ser super felizes, e é isso. Tá? Não fiquem tristes, sejam muito felizes. Se algum desses cinco tipos de relacionamento acontecer com vocês, ó, dá a volta por cima e vai viver a sua vida. Porque gente que dá desculpinhas, farrapado, essas coisas, ah, daí de ex e sumir, tudo isso que eu falei no vídeo, se acontecer qualquer coisa, é porque não é pra ser com você, fica tranquilo, vai vir coisa muito melhor. Então é isso, minha gente, o vídeo dessa semana foi um vídeo maravilhoso pra você, que terminou o relacionamento, não sei quantas vezes na sua vida, mas que já passou por todas, praticamente, essas coisas aí. Se não passou, vai passar, se você é jovem, ainda tá começando essa vida aí, de namoros, você vai passar e você vai entender o que a amizinha aqui está falando. Eu espero muito que vocês tenham gostado que eu tô falando e o negócio tá sujo no meu dente, minha gente. É mole? Será que tá o vídeo inteiro assim? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito gostoso fazer e falar sobre esses termos de relacionamento e semana que vem eu venho falar pra vocês sobre tudo o que acontece após o término de relacionamento pra vocês esperarem, tá? Pra vocês virarem a página e serem felizes porque nada melhor, gente, do que a gente ser feliz e não ficar sentado chorando e viver numa fossa. Vamos viver, né? Então é isso, né, gente? Um beijo e até semana que vem. Eu não sei se é semana que vem que eu volto com o vídeo que eu acabei de falar, mas eu volto. Um beijo. Tchau, gente.